Junto com ele o Lúcio, que toca uma viola absurda. E agora eu tô com um homem aqui, né? O homem está na casa, cara. Kleber. Crebinho do pagode do Dorinho. Querido, cara. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Agora é ouvintes, telespectadores, é todo mundo. Vou ajeitar aqui. Mas muito obrigado ao Júnior Belo pelo convite. Também me convidei também. Vamos falar sério. Sabe o que tu manda aqui dentro, né? Foi difícil. É que eu trabalho no CAPS, né? Daí eu consegui sair mais cedo. E os músicos, hoje em dia não dá pra viver só da música. Eu quero trazer ainda a banda. Só que quatro trabalham também, né? Mas eu vou armar ainda. Pra nós vim com a banda fazer um acústico aqui. Mas eu queria conversar um pouquinho. Falar da agenda. Mais duas músicas, vamos regravar. Opa! É, turnê 40 anos. É exatamente isso. Antes de mais nada, Cleber. Cara, o pagode do Dorinho, pra mim, além de ser uma memória afetiva pra todo o Rio Grande do Sul, não tem quem não fale. E é uma parada, cara, que vocês têm do autoral, sabe? Me pega assim de uma maneira, Cleber, absurdamente. Isso foi uma ideia de vocês lá desde o início, cara? O que que tu falasse nesses 40 anos, mais precisamente do repertório, cara? Cara, eu já vou começar a falar tudo. Eu só tenho que mandar um abraço, um beijo pra minha esposa Denise, que tá com dois dos oito netos escutando e vindo. O Johan e a Lorena estão lá em casa, então já vou pra não esquecer, né? Senão a gente não entra em casa depois. Alô, Johan! E a Lorena. Qual a idade do duzentos? O Johan tem, olha, o meu enteado fez quatro filhos de ligeirinho, que eu até me perco. Deve ser quatro e o outro cinco. Nossa senhora! Acho que é nove, oito, sete. E aquela idade boa, né? É. Então, também... Olha aqui, ó, meu charata aqui, tá? Não sei se ele vai sair. Cleber, Baian, hoje, Projeto Evolução. Então, Roberto Costa, em 91 gravamos uma faixa de uma coletânea Onega Véia, Roberto Costa, e os Medinas, e o Dequinho, que sou fã incondicional do Deco, que ele lá merece. Então, tá, os reclames agora, o pessoal do Cap. Tá aí, Projeto Evolução, Projeto Evolução, hoje à noite. Isso. Tá, e agora a tua resposta. Cara, quando nós, antes de gravar, nós gravamos de 93 pra 94, nós tocavamos no Samba Sul. E quem era no Samba Sul? Paulão, Medina, e essas músicas, assim, nós... O Pau Brasil era do Acadêmicos, né? Anos 70. Então, as músicas que eles tocavam, nós regravamos, e ficou como se fosse nossa. Porque, na realidade, nossa é a Linda Cinderela, né? Que é minha do Fininho. Os Dorinhos também amam, que é minha do Fininho, do Everton. Tem algumas nossas, tem Goza, que é do Gustavo. Mas Companhia Ideal, o guitarreiro Luiz Wagner. Nós éramos, né, 18 anos, 17. Fã desses caras, entendeu? E nós gravamos, e ficou como nós. Se apropriaram. Sim, então a gente toca as músicas que a gente gravou, e continuamos tocando há 40 anos. E, mas, tipo, perto do... Porque, obviamente, né? É que era década de 70, 80, Rio Grande do Sul, Pau Brasil, não tinha essa necessidade de buscar a referência fora do Estado, né? Exatamente. Exatamente. Até vou te dizer, nós vamos... O Marquinho Farias fez uma regravação do Serginho Miriti, tá? Uma música dele, mas era o LP da época do... Que era a Negra Ângela, que é do Alexandre e o Serginho Miriti, que a gente vai regravar, né? Mas acho que naquela época as músicas se identificavam conosco, entendeu? Com o Pagó do Orinho. Que é Pagó do Orinho, mas é aquele swing, né? Ah, cara. Então a gente fez uma escolha que valeu a pena, a gente toca com gosto até hoje. Eu não acordava disso também, fizeram samba sul também, fizeram tudo, né? Sim, fizeram uns três shows samba sul, nós... Era molejo, nós tocavamos com Negritude, tocamos em São Paulo com eles, só que eles não sacanearam, né? Nós não era conhecido lá em São Paulo, aí nós tava pra tocar no meio, aí o netinho... Não, mas eles por último, aí por último não tinha ninguém, ninguém conhecia, Gaúcha. Mas é, faz parte. Cara, é, 40 anos é muita história, mandar um grande beijo pra todo mundo que tá ligado aqui com a gente na programação. Tem o Teteu Pôncio aqui ligado com a gente. Kleber Moura, da Rádio Conceito, mandar um grande beijo pra esse cara aí também, um operário do samba e do pagode. Jorge Barbosa, grande Kleber Dornelis, meu professor, amigo, parceiro, vulgo Klebinho para os íntimos. Primo, esse cara aí, eu trabalhava no Renascer e agora eu tô no Álcool de Drogas, né? Que eu faço música, né? Música, terapia, acolho o usuário, o paciente. E esse aí é um vencedor porque ele conseguiu largar tudo. Cara, que demais. Mais de cinco anos, eu acho, sete anos. Jorge Barbosa toca violão, é meu parceiro. E fiquei muito emocionado porque ele tava no fundo do poço e é um vencedor. E é uma parada que eu falo, Kleber, a gente vai ficar, se deixar nessa resina, a gente vai ficar aqui até amanhecer. Porque é importante pegar esse link porque eu tinha falado anteriormente. Pouca gente sabe que eu tenho, só o Júnior, pouca gente, mas eu resolvi explanar que eu sou bipolar, depressivo, com risco de suicídio. Duas internações psiquiátricas, trinta e poucos dias. É do jogo, é da vida. E a música, ela tem esse poder de resgatar a gente, né? E Kleber, como é que é pra ti, cara, que tu já é uma referência no meio do samba e do pagode no Rio Grande do Sul. Tu querendo ou não, o teu tamanho tu não cabe mais dentro do estado. Tu que lute pra botar isso pra ti nesse teu pacote aí. E como é que é pra ti, cara? Obviamente que tu não caiu de paraquieta, tu não começou agora no CAPES, porque eu já te acompanho esse teu trabalho. É, quase dez anos. Tá entendendo? E como é que é pra ti essa parada, Kleber? É que, é assim, ó, anteriormente eu fazia nas comunidades, que eu te falei da Luca. Sim, fazia até na Cruzeiro também. Luca, Conceição, Cruzeiro, Bom Jesus, tudo que é Beco do Adelar, tudo que era vila, comunidade, eu trabalhei pela descentralização de cultura. Também via muita coisa, tu entrar nas vilas, né? Pessoal, né, com aquela situação às vezes ruim, né? Então tu ia alegrar as crianças dando aula, eu levava os instrumentos. E uma amiga me indicou em Viamão, em 2014. E aí sim, daí eu fui, gostei, porque as pessoas estão precisando um pouco de alegria, né? E trabalhei no CAPES Saúde Mental e agora no Alco e Drogas vai muita gente que eu conheço. Entendeu? Pessoal das... Músicos. Músicos, a gente consegue internar, mas se... Comunidade terapêutica, o cara se separa da mulher, o cara sabe, se desgosta, então a gente conversa com eles. Eu já digo que eu, anos 90, nós não éramos fácil, a gente tinha aquela vida de músico, rock'n'roll, álcool. Tudo. E é do jogo, porque somos seres humanos. Então como eu consegui, né? Eu tomo minha cerveja, sabe? Mas como eu consegui viver bem, eu passo pra eles que eles podem conseguir. E não é da noite pro dia, né? Tu tem que ter... Ah, tu vai recair, vai te dar abstinência, aí tu vai nas conversas com a família, entendeu? E eu gosto, eu me acordo, gosto disso. Tu gosta disso? Ah. É a válvula de escape. É quase 10 anos, eu me acordo cedo e vou feliz pra tentar ajudar alguém. Cara, por isso que eu gosto muito, eu tenho o maior respeito, cara, porque tipo, a vida da gente, diferentemente da década de 70 e 80, são outros tempos, obviamente, ela já era difícil. Hoje em dia é muito mais complicado, Kleber, o que eu vou falar pra ti, que eu sempre falo aqui em todas as entrevistas e eu não gosto de ser político, é sobre um estado falido, onde que a gente, que é chefe de família, tu tem que sair pra rua de manhã, matar dois leões e tu vai comer um terço só desse leão, o resto tu deixa pra tua família, mano. Sabe? E é difícil a gente viver e sobreviver, sobreviver no Rio Grande do Sul. Agora, um cara que não deve nada pra ninguém, tem a família, tem os filhos, filhos formados, netos, né? Orgulho daqueles filhos que eles sempre colocam, eu chego a ficar com um pouco de ciúmes dos teus filhos ali, ah, podia ser eu que tava lá com eles lá. E, tipo, se preocupar com o próximo, cara, isso é uma parada louvável, sabe? É, eu dou graças a Deus, meus filhos estão, né? Mas ele é psicólogo. O outro, ah, eu tô emocionado, o do meio Douglas é advogado e militar. Tá, pra ti? Daí a mais nova, ela fez, é, é, como é que se diz aí, a Aromoça? Ela fez comissário de bordo, mas não exerce a função, porque ela é gerente de Santander. Tá se formando na URIGS, os outros já são formados. Então, pô, eu tenho que tá bem comigo mesmo, como é que eu vou dar um exemplo, eu, né? Na noite, com 58 anos, então eu tenho que tá firme com o orgulho dos filhos, entendeu? Cara, que demais, cara, que demais. Estamos aqui com o Kleber, daqui do Pagode do Dorinho. Pessoa que não conhece essa rica, rica história que tem, né? Que deixa aqui, é um, é um legado, cara. É uma parada tão pesada a gente falar de Pagode do Dorinho, que me emociona sempre. Assim como tem um menino aqui que tá sempre ligado com a gente, que veio pro rebote aqui na programação, chamado Kleber, a Keller Pereira, que tá aí. Ai, Dorinho, tá aqui ligado com a gente. Acadêmicos da Orgia. O Giraia. Dia 15. O Giraia que começou agora há pouco também, né? O Giraia tocou bateria conosco há muito tempo, né? Começou agora há pouco, né? Nasceu, né? Nasceu ali no Acadêmico. Daqui um pouco eu vou falar das atrações, mas dia 15. Dia 15 de setembro. Porque é ali na nossa comunidade, entendeu? Ali que nós nascemos, se criamos e eu acho que nem nada justo de nós completar 40 anos junto daquele pessoal todo ali. Que legal, cara. Que legal. E é muita história. Se for parar pra gente falar de tudo, aqui tem uma mensagem aqui do Wagner Silva aqui, ó, ele já começou, boa tarde Zé, eu vou morrer, eu vou morrer qualquer dia junto com você. Kleber Dornelis, por falar de saudade lembrei de você, botou toda a letra da música aqui, cara. Tá aqui, viu? E o Wagner, que se tiver 30 e 2, tomara que eu não tenha, é muito. Porque já são 40 anos, dá pra dizer que já tem 3 gerações já curtindo, porque minha filha, minha filha tem 6, cara, e ela curte comigo. A mãe do Júnior Belo é fã do Dorinha. Olha que loucura, velho. O pirulito já, me incomodava no Tavas lá. Kleber, vou te contar, esse rapaz aí. Demais. E Kleber, vamos agora pro business, né? São 17 horas e 26 minutos. Certo. Vamos pro business, 40 anos de Pagode do Arim, que pra mim parece menos. Música Linda Cinderela, cara, dá pra dizer que é uma música que eles simplesmente podem pegar, colocar num, que nem fizeram com a música do Coisinha do Pai, simplesmente dá pra gente colocar lá pra jogar pro universo, né? Porque é uma música que é patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, não é mais de vocês. Não é, né? Não tem lugar que o pessoal não... Não tem, né, cara? É a menina dos olhos do Pagode do Arim, Linda Cinderela? Linda Cinderela porque toca ela, o pessoal dança, danço, danço, e pegou, né, cara? E sem querer, assim, né, cara? Comecei a cantar esse refrão, fazer uma parte, e o fininho, né, violão que tocava na banda, completou a música e ficou. E aí, sabe como é que eu fazia? Fazia, eu trabalhava na Unimed, batia essa música, tirava xerox e no Floresta Aurora a gente dava pras pessoas pra decorar a música. Hoje em dia não dá, né? Hoje em dia tem internet e tudo, mas naquela época, aí eu pegava lá, eu trabalhava na Unimed ali, né? Aí tirava xerox e lá antes de nós começar a tocar, nós dava pras pessoas. Que loucura, né? Aula, né? Aula, né? E tinha alguém lá do... E tinha o pessoal lá do Santana, ele chegava, foi pros Orelhão pra ligar pro Zezé pra poder pedir o... Linda Cinderela no... Tipo o Zezé de Camargo, Luciano, a família toda. Não, não, é, tinha, tinha na cidade, no Dourado, né? O Dourado, a princesa, raízes. Que loucura, cara. Nós pegamos tudo isso, pegamos tudo isso. Que loucura. E o que vocês estão programando, assim? Porque eu sei que, obviamente, que tu vai deixar esse peso pros novinhos, pros mucilões ali do Pagode do Arinha ali, porque o Anderson tava conversando comigo sobre isso, né? E eu falei, meu, vai lá na rádio lá. E o que vocês estão programando, assim, pros 40 anos do Pagode do Arinha, cara, esse ano? Olha, cara, primeiro vamos começar no dia 15 no Acadêmicos. Dia 15 agora de setembro. Setembro. Depois a gente tem em novembro em Florianópolis. Não, em outubro, acho que a gente vai pra Rio Grande. Temos em Florianópolis, nos ingleses. Então, depois do dia 15 a gente vai fazer... Uma turnê de 40 anos. Por enquanto temos os shows, né? Temos os shows amanhã, amanhã é um aniversário particular, depois a gente tem no Pitol. Sexta que vem a gente tá com o Kleber banhando, projeto da evolução, aniversário do Maromba, que tocou no Pagode do Arinha. Olha que loucura. No início do Pagode do Arinha. Tocou conosco, o Messi Maromba, tá de aniversário. Teremos 100 comentários medinas. É isso, Kleber? E é isso aí. Sexta, 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 já na próxima. Dia 23. Dia 23. Depois a outra semana, aí no início de setembro, nós temos o Inguaíba. Inguaíba a gente tem... Deixa eu me lembrar que eu não tenho... Dia 7, 100% beco. É aí a sacola aí. É que a minha letra é... Cada eu não entendo a minha letra. 100% beco tá de volta? Tá de volta. Dia 7... Caramba, cara. Dia 7 às 6 da tarde, entrada franca. O Jorge Antunes. É um reduto, cara. Filho do Jorge Tarol aí, um guri. Nos contratou aí, gente boa. Que legal, cara. Que legal saber disso, que eu sempre falo de 100% beco, cara. Dia 13, nós estaremos no Quintal do Cooler. Dia 15 é o nosso aniversário no Acadêmicos. Vai estar o meu irmão, Everton Dornelis. Dornelis, tocava conosco. Toyo Croco, Márcio Medina, Bloco da Santana, Bateria do Zé, Daniel Rosa e Banda. Meio dia... Bloco do Zé. E o Zé Natália? Não, não. É a Bateria do Acadêmico. Ah, tá. Não, eu já vou dizer, José. Eu vou te dizer. Do meio dia às 4 é liberado. Até o... Olha aí. Tem um rapaz que tá me olhando que já vai querer comer uma carne. Já... Tudo certo. Aí é o seguinte. Do meio dia às 4, liberado, churrasqueira. Às 4 em diante é R$15,00 pra pagar. Sim. As bandas pagaram. Exatamente. E pra não ficar chamando lá na frente. Então, do meio dia às 4 vai, entre e pronto. Que legal, cara. E dia 21, as manas em São Leopoldo. Ah, as manas, velho. As manas estão ligadas no programa aí. Mandar um grande beijo lá pras gurias lá que estão sempre movimentando a cena lá. Isso tem uma representação absurda também no estado do Rio Grande do Sul, né, cara? E tem outra novidade. Dia 29, a banda Sorriso Negro, do Edmilson, que era do Correio, tocou na banda no tempo de Samba Sul. Ele tem uma banda lá fazendo dois anos no Ipiranguinha. Pagode Dorinho e Sorriso Negro direto de Florianópolis. Dia 29. Pagode Dorinho que é uma... Cara, é uma escola, né, porque jamais eu vou esquecer que eu também trabalho na área da saúde há 22 anos, né, no Hospital Mãe de Deus. E aí do nada... De manhã cedo, Kleber, eu confesso pra ti que eu tenho um mau humor absurdo, sabe? Se eu puder, eu não dou nem bom dia. Se puder, não falem comigo. Eu sou assim de manhã. Depois que eu tomo meu balde de café, eu fico mais tranquilo. E eu lembro que do nada chegou lá um rapazinho lá. Ah, mas tudo bom? Ah, tu trabalha lá na metrô, né? Ah, eu sou... Sou fulano. Eu sou compositor de dengosa. Eu passei por... Oi? Oi? Gustavo? Como assim, mano? Segurança lá pra rua? Não, eu sou compositor de dengosa. Tá na PUC. Eu sou fulano de tal. Tá na PUC. Só que o banho me quebrou. Como assim, mano? Como assim, compositor de dengosa? Eu tô te entendendo. Ah, eu sou o Gustavo que não sei o quê? Eu falei, caramba, mano, mentira. E é uma escola, porque tem Gustavo, já passou Márcio Boca. Pererê. Pererê. A música dengosa que toca aqui na programação da Rádio Metrô, inclusive, é na voz do Pererê. E é uma escola, né, cara? É... Pererê... Ó, da Exinga. Maurício tocou pandeiro. Fininho. Jorginho, que tá morando em Floripa, que tocou na Grande Rio. Que loucura. Ah, na Exinga, né? Pô, só músico, né? Furioso. Então o Weiner toca a bateria conosco. O Chechel também. E, então, né, o que tem de músico bom aí em Porto Alegre, né? Queria mandar um abraço pro Gustavo, pro Charuto, pro Anderson, pro André. Da banda. Pro Keller. O que mais que eu vou dizer? Antes, se eu me esqueça. Rapaziada, amigos da Santana, adora em futebol. Dia 14, jogo no C-Prima. E dia 5 de outubro, jogo no Tamandaré. Às quintas, no Urutaba. Sabe onde era o Urutaba? Onde era a Coriga ali? Sim, sim. Toda quinta tem futebol de salão, tá? Tem que lembrar de tudo, né? Olha aí. Dá pra levar o Juninho junto, porque aqui também é boleiro, né, cara? Ah, isso. Bom, ontem jogamos três times. Olha aí, ó. E tem aqui, ó. Manda um abraço pro Kleber. O Kleber diz que a neta dele, Lorena, está acompanhando ao vivo. Abraço. Luan Fialho, tá aí. Tá aí. Alô, Luan. Luan é meu enteado, né? Meu filho. E a Lorena, minha neta. Johan. Todos netos aí. Eu amo demais. Mas que legal. Kleber, eu tenho uma pergunta pro Kleber. Pode pegar. Vou pegar o Tereza aí. Meu quatro. Perdão. Kleber, tu tem acompanhado... Muitos grupos vêm aqui. Inclusive, o Novo Estima foi o último que veio aqui e falou de vocês. Tem acompanhado esses novos grupos. Nem tem como falar que o Novo Estima é um novo grupo, né? 22 anos estão comemorando. Mas tem acompanhado esses novos artistas aí que estão surgindo no Sul? Não, o Novo Estima, pô, o Cassinho, o Coquinho, né? Eu escuto. Até pelo meu trabalho, né? E eu também vou te contar. Tem músicas que eu não acompanho. Não é que eu não acompanho muito. Tem músicas antigas nossas que a gente está escutando porque a gente não se lembra da letra que a gente vai voltar a tocar. Então o cara fica, né? Mas, pô, Novo Estima. O Novo Estima, Louca Sedução... Mas é que eu vou ter sentido que o programa é a gente. Tá aí, Cleber? Hoje tem, então, Roberto Costa, Projeto Evolução. É, é. Tá legal. E... Feito. Louca Sedução, nós vamos voltar a tocar a música que é do... Do Lelê? É. Amor, eu tô que tô. Seu beijo gostoso é de arropiar. E bota sua abogada no seu ouvidinho. Estamos saindo. Então, essas bandas a gente já conhece e a gente já sabe que o talento deles... Entendeu? Sem palavras. Claro, tá vindo outras, né? O Fina. É bom, tem o rapaziada Pata de Urso, né? Pata de Urso. Não, tem um, tem... Então, a gente valoriza os mais novos e eles também respeitam a gente também, né? Que legal, cara. Até porque pavimentaram, né? Vocês pavimentaram toda a cena. Assim como eu tô falando da questão do Guga também, vocês acabam sendo... A gente usa vocês direto. Por mais que tenham se apropriados da música do Pau Brasil e tudo mais, a questão do... De hoje em dia, que a gente vê muito cover e a gente sempre bate que, cara, tem que ter uma música autoral, tem que ter uma referência, tem que ter identidade. Então, muita banda que vem aqui no estúdio sempre acaba falando de você sobre isso, né? Sobre essa questão, né? É, fica a referência, né? Porque, na realidade, a gente abriu portas pra muitos, né? Que olhavam nós tocando e gostariam de ser, né? Um dia, nós, como nós olhamos o Fundo de Quintal, também foi referência. Fundo de Quintal e Pau Brasil. Daí, nós resolvemos fazer uma banda se espelhando neles. Um pagode e um swing. Tanto é que os nossos ritmos é assim, né? Musa já é um samba. Saudade de você é um samba. E o swing tá na veia, né? Que demais, cara. O Kleber Moura aqui ajudando a gente a enriquecer as perguntas, enaltecer o trabalho desse menino. Fotinho, se não me engano, o único grupo... De samba a fazer parte do catálogo da gravadora A City. Dorinho foi, se não me engano, o único grupo de samba a fazer parte do catálogo da gravadora A City. Uma gravadora focada em artistas tradicionalistas. Pra quem não é do estado do Rio Grande do Sul, artistas tradicionalistas são artistas, né? Do gênero ali das músicas gaúchas ali, de fandangos e tudo mais. Dorinho tem respeito até no CTG. Anda por todos os mundos. Com certeza. Fizemos uma viagem do governo... Anos 90. Agora eu não me lembro que ano foi. Mas fomos com o Elton Saldanha... Não, o Borguetinho, Papas da Língua e Caco Xavier. Ele tocava num ritmo diferente. Fomos pra Montevidéu e Buenos Aires com eles. Nós, tô fazendo o samba, o pagode e eles, né? No estilo deles. Então, falei, né? Do Zé Natalio, nosso primo, né? Sim. Renato Dornelis, nosso primo também. Tudo artista. Que legal, cara. Obrigado aí pela colaboração. E aí, Índia Oliver falando que isso... Fã do pagode do Dorinho é a referência, cara, né? Obrigado. Tá aí, tá aí ligado com a gente na programação, Darcy. Darcy Gonçalves, vamos, Kleber, meu presidente. Abração. Muita gente, cara. Olha, tamo junto. Ligado com a gente na programação. Tem pergunta, Júnior, pra fazer pro Kleber? Ainda não. Ainda não aí contigo, não? Pensei que o Kleber tivesse alguma informação pra trazer pra nós. E dentro desse formato, tá, Kleber? Agora que já passou essa nossa agenda, vão ser regravadas duas músicas que tu já trouxe pra nós. Não é uma... O Gustavo... Nós gravamos uma música, Viver no Sonho Lindo, até falei do Jorge Barbosa, na época da pandemia, entendeu? Estou sozinho em minha casa, com saudade de você. Minha musa inspiradora, que vontade de te ver, porque na época da pandemia não tinha como ter o contato, entendeu? Sim. Aí a gente gravou lá no Marco, essa aí. E o Gustavo tá com uma música nova, que vai ser pancada. Opa! Deu estilo lembrança de você, sabe? Eita! Tudo vai lembrar você agora. Eita! E essa música que eu te falei, do Sérgio Meriti aí, que o Marquinhos me mandou já o arranjo que ele fez. Isso tá no forno, Kleber? Tem data pra previsão? Como é que tá essa questão aí? Ele tava fazendo os arranjos, termina os arranjos e a gente entra no estúdio e... Vamos lançar aqui, primeira mão, né? Caramba, mas ao vivo, né? Não, ao vivo, tem que ser ao vivo. Ao vivo, não tem muito o que fazer. E dentro dessa questão, agora vai incorporar dentro do meu corpo, já que o Júnior Belo não pode estar à frente da gente aqui, eu vou vir com as perguntas do Júnior Alberto Luiz Negrinho, com a questão do audiovisual. Porque eu tava lá curtindo no... Eu não lembro se eu tava curtindo ou se eu estava a trabalho, mas enfim, eu estava lá no... ali no Projeto Evolução, e o Anderson me falou alguma coisa, Anderson Show, alguma coisa de audiovisual, é verdade esse bilhete? É, com certeza, né? Temos que evoluir, né? Ah, tá guardadinho, mas não foi ainda pra... Não, ainda não, mas vai acontecer. Ah, eu pensei que ia sair já alguma coisa do tipo ali, já na quadra. Não, olha, já vou te dizer, aí eu não sei porque o Anderson faz umas coisas legais pra banda e ele fala depois, que nem o Banner. O Banner tá bacana, agora os guris já estão pensando em outras coisas. Que legal. Entendeu? Bonita pra banda, né? Mas é tudo pra ficar no atual, né? Porque não adianta, né? Tem que estar com a gurizada e tá... E a gente tem que garantir... Não é nem o leite das crianças, é dos netos. Ah, que demais! Mas, cara, eu não sei, velho. É que vocês são uma referência... E como é que fica essa questão que, obviamente... Mandar um abraço aqui também, antes de mais nada aqui, que a audiência sempre tem prioridade aqui nas minhas perguntas. Matheus Silva, que é um grande representante aí do segmento também, assim como a Rádio Nova Metrô, divulga todos os nossos artistas da Rádio Nova Metrô, do Rio Grande do Sul, pediu aqui o Matheus Silva, manda um abraço aí pro... Pra lenda Kleber Dorinho e pro nosso diretor Kleber Baihan, só que não tá mais aqui. Kleber já foi, já que ele tem... Já foi, né? E mandar um abraço aqui pro Junior Belo, Família Nova Metrô, as melhores cestas do Rio Grande do Sul é aqui no Partenon Tênis Clube, no Projeto Evolução. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, Kleber. Obviamente que o Pagode Dorinho pegou toda... Todos os melhores momentos do Rio Grande do Sul, por mais que... Sempre quando fala na questão de samba, no Rio Grande do Sul, ele acaba não tendo a mesma proporção de um sertanejo e de um... E das nossas paradas tradicionalistas. Mas mesmo assim, economicamente falando, e nas casas que tinha antigamente, o Dorinhos conseguiu flutuar praticamente em quase todos os lugares do Rio Grande do Sul. Ou... Tô mentindo. Ou tô enganado. Todos, né? Todos. Tá. E tinha uma certa exigência pra vocês, obviamente, até porque não tinha essa exigência de tipo... Sou uma referência, né? E eu tenho que apresentar o máximo. Não, eu vi você sempre brilhando nos palcos. E hoje em dia, como é que tá essa questão pra vocês? É, como eu te falei... Tem uma pressão? Como é que fica assim com a banda? Não, a banda em relação aos shows, as músicas... Isso, shows, músicas, isso, aquilo outro. Porque pra nós ficou mais fácil também por causa do... Só pra contrariar, raça negra. Como nós tocávamos eles antes, né? Que era o espelho. Então, quando tem os shows, eles pedem as nossas músicas e mais um pagode anos 90. Então, pra nós fica fácil, entendeu? Que legal, cara. Pra entrar nos lugares, entendeu? Porque a gente sente o público. Se tem muita gente, de um tempo, que não pegou o nosso tempo, a gente já solta umas... Nacionais, tudo. E junto com as nossas. Então, fica... Não, e eu vi o repertório de vocês, obviamente, porque eu tava lá escondidinho. Depois eu fui abraçar vocês só depois, que eu fiquei curtindo bem quietinho lá na evolução. Então, e quem é que tá fazendo esse repertório, essa escolha do repertório do Pagó Jorim, que tá bem atual? É... É nós, gente. Por exemplo, a gente tava no estúdio agora, do K30, a gente saiu lá. Então, nós mesmos, cada um dá uma ideia, entendeu? Ah, cabe botar essa aqui. Botar mal ou bem. O pessoal fala, ah, não, raça negra. Mas raça negra é raça negra, né? Tu canta cheio de mania, é que nem cantar a Linda Cinderela. O pessoal sai dançando. Mesmo que diga que eu não gosto de raça negra. Então, já bota geladinho do Negritude, já bota do Molejo, cilada, entendeu? Aí depois volta pro Dorinho. Aí tu bota, entendeu? Tem que ganhar o público, né? Que demais. É aula, cara. É aula. E como é que tá o Charutinho nessa função toda? O Charutinho tá mais devagar? O Charutinho tá acelerado? Como é que tá o Charutinho com os 40 anos do Pagó Jorim? Tá bem, tá bem. Tá trabalhando agora. Tá bem, tá bem. Fomos no jogo ali ontem. Tá bem, tá tranquilo, né, cara? Porque a idade pega também, né, Ju? O cara vai, mas não vai muito, né? Eu vou jogar minha bola antes das erras, eu tenho que tá em casa também, né? Senão já nem entra, né? Que legal, cara. Mas é isso aí. Eu acho que muita gente fala assim, ó. Bah, vocês podiam ter ficado ricos. Olha, como a gente tava naquele embalo, a gente foi pra São Paulo e tudo. Talvez a gente não estivesse nem aí mais, entendeu? Porque tem aquela coisa, né? Teve um convite pra ir pra São Paulo? Não, nós chegamos aí. Chegaram aí pra São Paulo. Chegamos aí. E quando a gente voltou, deu aquele esquema de banda, né? Um já, eu quero ganhar mais, outro quer ganhar menos, outro quer... Então aí nós íamos gravar com a Paradox. Não se lembra dessa gravadora? Claro, pô. Fui eu, Marquinhos. A gente foi... Fui eu, Marquinhos e o Everton, eu acho. Não, a gente foi tocar lá. Mas depois a gente foi pra acertar lá. Mas quando chegou aqui, deu um desacerto com a Buanda, com o Fernando, que é o nosso empresário. Então aí, isso que eu digo. Será que foi ruim ou até foi bom? Porque nós estamos aí com saúde, com... De repente tu vai pra lá já, né? Norteia quando vê. Então a gente acha que a gente tá bem ainda. Saúde, fazendo shows, né? É aquela coisa, tu quer ficar rico, mas... E se dá alguma coisa? Kleber, e era uma pergunta que eu vou te perguntar, que obviamente... Tocaram por todo o Rio Grande do Sul. Mas trazendo agora sempre a questão de gestão de grupo, tá? De banda, de pagode. Friamente pensando, tinha como enriquecer naquela época, cara? Porque banda de pagode, cara, as pessoas acabam tendo uma visão distorcida da gente, sabe? Seja vocês do lado dos músicos, seja nós aqui do lado da comunicação. Todo mundo acha que a gente, no Rio Grande do Sul, a gente... Desculpa o tema, a gente caga dinheiro e perde a moeda. Dava pra enriquecer naquela época, tocando tudo que era lugar? Dava pra ganhar dinheiro. Não, enriquecer, enriquecer. Enriquecer eu digo que não, entendeu? Até porque o pessoal valoriza mais quem não é do estado. Se nós fôssemos morar em São Paulo, com certeza nós vamos voltar aqui com um cachê bem bacana, bem maior. Então quando tu mora em outro estado, eles valorizam mais. E continua assim, porque tu sabe que o cara conhece todo mundo. Ô Kleber, vai dar um show aí. Ah, mas sou teu amigo. Ah, dá uma chorada aí. Sabe como é que é, né? Então, é difícil, é difícil. Mas a gente gosta da música, né? Só que nem eu te falei, só que a gente tem que trabalhar e fazer show, né? Que é que não tem muito o que fazer. E naquela época ali da década de 80, 90, né? 40 anos de Duvago de Jorim, 80, 90. No boom ali de vocês, era quantos em cima do palco, geralmente? Olha, cara, era nove ou dez. Bom, olha aqui, ó. Era o Pedrinho Bozo. Falecido Pedrinho Bozo. Machado, Fininho, eu, Everton, Charuto, eu, Everton, Charuto, Magu, Marco Farias. Ah, o time era bom. Dez, eu acho. Dez em cima do palco, né? Ah, e nós fazia a turnê de Quintão a Torres. De ônibus, ônibus que tinha cama, tudo. Ah, era muito... Que loucura, cara. Aí nós chegávamos na praia e jogávamos bola, né? Nem de baixo, jogávamos bola. Mas era um show, cara. E hoje em dia, pro Dorinho sair pra rua, pra voltar, tá? De forma digna pra casa, quantos tem que estar em cima do palco? Olha, cara, um oito, oito. Reduziram dois. Era nós seis e o Contrabaixo, né? O show grande, né? O show grande, né? E depois também inventaram esse negócio de tocar acústico. O Pocket. É. Mas nós sairíamos com a banda toda, sempre. Era muita gente, né, cara? Era muita gente. Nove, dez no palco. Percussão, o Guto tocou percussão também. Nós tocamos também no Opinião, tocamos quando abriu ali, ali em Bé, ali, vai, me esqueci, Circubit. Circubit. E o mais, trazendo mais pra cá agora aqui, já são 17 horas e 47 minutos, eu queria saber como é que foi pra ti, Calabra? Eu, particularmente, eu sempre falo isso. Tu não é, obviamente que eu tenho que te dividir com teus netos, com teus filhos e com a tua esposa. Mas tu é do Rio Grande do Sul. Tu, Charuto, Everton. Mano, vocês são do Rio Grande do Sul. Como é que foi pra ti, quando tu viu aquele flyer, que o flyer já é um absurdo, e quando esteve presente dentro da Saldanha, no Samba de Rei, em homenagem a vocês? Ah, muito show, né? Onde teve, eu acho que provavelmente, as três gerações de pessoas que, de fato, estavam lá. Muito show. É pena que, olha, o cara falou, se não tá chovendo, é 5 mil pessoas. Muito bom. Emociona ainda, Calabra? A homenagem que eles fizeram pra nós, o Camarim, fizeram aquela toalha. Ah, é muito show isso aí. Ah, legal. O Nardes, a equipe toda. O Nardes é brabo, né? Ele chorou lá, chorou no Camarim. Até dia 10 de outubro estaremos no aniversário da Banda da Saldanha. Olha aí, ó. Quem fundou a Banda da Saldanha foi a bateria Menino Acadêmicos. Toma. O jogo foi ali, nós estávamos jogando bola ali, onde era o hospital de clínicas, tinha um cocão ali, chamou nós, nossas camisas, botou nós num caminhão e nós inauguramos. E vieram pra Saldanha na Gama. Tinha um humor aí, primeiro dia, que saiu nós tocando na bateria. Que história, cara. Que história. Cara, estou aqui com esse fenômeno, né, cara? Um case de sucesso, cara, querido, querido, querido demais por todos os artistas do estado, de fora do estado. Como é que ficam as tuas conexões aí com o pessoal de fora do estado? Ele tem muita conexão? Temos direto. Olha lá, o pessoal, o navio negreiro lá de Floripa, rapaziada gaúcha que mora lá. Sim. Nós tocamos já com eles lá. Floripa, São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, dia 1º de março de 2025, o terceiro, nosso Sama na Praia do Leme. Esqueça, não adianta nem contratar o Pagoste do Torino em janeiro. Meu amigo deles, meu compadre, já está marcado lá. Também tem show. O Silvio Batera, que tocou conosco, também está armando um show pra lá. Quero ver se eu levo mais alguém da banda. Eu e o Anderson, sempre. Não, sempre. Isso aí é normal. Não adianta nem chamar os gurias de janeiro, de vereiro e março, que não tem o que fazer. É lá no serviço. Carnaval, já sim, o Kleber não está aí. Então está todo mundo convidado, 1º de março, que o carnaval agora é em março. Sim. Lá na Praia do Leme, nosso Samba. Que demais. Mandar um abraço para o pessoal do grupo, também aqui do grupo Agradecemos a Rádio Nova Metrô, pois foi tudo através da rádio. Opa, o grupo de nós, que está aqui, que veio de São Paulo, acho que é de São Paulo também, que veio aqui na Rádio Nova Metrô. E por aqui passaram, mandar um grande abraço para eles aí, que estão ligados com a gente na programação. Estivemos em Porto Alegre em 2022 e queremos voltar. Fomos bem recebidos e somos de São Paulo. E a gente tem disso, muito disso, né, Kleber? Da questão, não querendo ser polêmico, mas um pouco mais polêmico, porque a gente tem uma parada aqui no Rio Grande do Sul, cara, eu vou confessar para ti, eu sou muito polêmico, eu sou meio ácido de vez em quando, porque eu aprendi isso um pouco com o Renatinho Dornelis, assim, meio sarcástico, né? Porque a gente acaba enaltecendo muito o que é nosso, né? Falo que a cerveja daqui é melhor, e é mentira que a cerveja é nossa, que é produzida no Rio Grande do Sul. Meu, eu não entrego nem na casinha vermelha, lá na Macumba, tá ligado? O plano está dando nome, já que é sexta-feira, mas o pessoal vai entender. Santo Né, sim. Mas nem o Zexu aceita, tá ligado? Não é. Mas a gente tem uma parada enraizada, né? Porque tudo que tem no Rio Grande do Sul, a gente tem que ser separado do Brasil, mas só que, cara, a gente acaba esquecendo de enaltecer o que é nosso, sabe? E aí eu sempre falo, mano, antigamente, com o Samba Sul, mano, Samba Sul, eu moro na Cruzeiro, a minha mãe me pegava pela mão ali, a gente ia da Cruzeiro, a gente subia o Morçã da Tereza, a gente descia o Morçã da Tereza, e caía dentro do Gigantinho pra ver vocês, sabe? E a Praiana também tocava. Praiana, isso, aquilo outro, a gente ia muito a pé. Ali a banda da Saldanha, minha mãe me levava e falava pra mim assim, filho, fica embaixo da mesa aqui, porque se o pessoal te ver, se a polícia te ver, tu vai pro Juizado de Menores. Exatamente. E a gente inaltece o que é nosso, só que, tipo, o pessoal acaba pagando, nada contra o grupo de nós aqui, não fique chateado, mas não é isso. Eu digo que é uma praia da nossa gaúcha, cara, que a gente acaba fazendo, achando que o que é o de fora é melhor de nós, só que a gente tem muito artista bom, cara. Samba Sul, vou dar o exemplo da Samba Sul. Samba Sul, vinha os frentes, mas a cozinheira era vocês. Era nossa. A harmonieira era vocês. Sabe? Olha a quantidade de artistas que vêm pro Estado e tem o acompanhamento do pagode. Dorinho, o próprio batera, teu batera, que toca em tudo. Nós fizemos o Samba Sol em Vé, nós fomos no ônibus com a Mirguineto, João Louveira. Olha só. E a gente acaba não enaltecendo muito que é nosso, cara, e a qualidade de músicos gaúchos, cara, que a gente tem aqui. Se a gente parasse pra olhar assim, de fato, assim, sabe? E eu sempre falo isso, cara, a gente não precisa, eu não preciso amar o Kleber, mas eu tenho que reconhecer o trabalho dele, cara. Tudo que tu fez ali, sabe? Não pode ser pessoal, né? Ô Zé, só também mandar um abraço pro meu enteado, o Luan, ele trabalha com o Beto da galeria, que é irmão dele. Mentira! Que é irmão dele. Que tá lá no Rio também, né? A gente tá aqui, aqui, aqui na Baltazar. E agora tá lá. E lá no Rio também, um abraço pro pessoal da galeria. Tá, e o teu enteado fica onde? Fica aqui ou fica lá? Tá por aqui por enquanto, mas acho que tá com o pé. O pé coçando. Vou junto. O pé coçando. É, mas eu espero que tudo vá e vá lá e volte, né, cara? Tem que voltar. Manda um abraço, ah, não, aquele já tinha mandado aqui pra nós, agora que eu vou entrar aqui no WhatsApp, ele tá aqui ligado com a gente, tá aqui, mandou mensagem pro WhatsApp, muita mensagem pra ti, Cleber. Mas novamente, agora são 17 horas e 53 minutos, fica aqui o convite. Como é que tá as redes sociais do Pagode Dorinho? Instagram, Pagode Dorinho. E temos, né, eu tenho 4, 5 faces lá, mas eu só uso o Cleber Dornelis, não deu mais Dorinho, Dorinho aí, cortado. Cleber Dornelis, coloco os eventos da banda, né, coloco o meu serviço também. Outra coisa, me esqueci, o pessoal, o Bloco da Santana faz parte da da Liga Independente de Bloco da Restinga. Um abraço ao presidente Roberto, lá, o Rogério, o pessoal dos blocos, lá do Capeta. E o Naco e o Biju são da Restinga, quando tem reunião, eu digo, eu não vou até a Restinga, daí eles vão lá nas reuniões, obrigado, Naco e Biju, do Bloco da Santana. Vamos ter ensaio dia 31, aqui na sede, né, também deixar um abraço pro pessoal da Restinga, lá da Liga dos Blocos. Se eu entrar ali no Instagram do Pagode do Dorinho, tá toda essa agenda aí? Tá toda essa agenda. Ah, então o pessoal já sigam nas redes sociais aí, Pagode do Dorinho aí, pra poder ficar de olho nessa agenda. Alô netos, alô filhos do Kleber aí, dão um jeito de colocar isso aí pra nós aí, essa assessoria que é necessária. E 20. E as crianças sabem mais do que a gente, né? Muito mais, tá maluca, minha filha de seis, ela voa no telefone. Kleber, novamente, queria convidar a geral pra estar junto, eu acho que o evento assim que vai ser aquele que é aquele que pra poder abraçar de verdade vai ser na Santana, dia 15. Aí a mãe vai ir, meus irmãos, meu irmão vai cantar, o Évore, Tonho Croco, amigo particular, Márcio Medina, eu te falei, bateria do Acadêmico, Daniel Rosa, Banda Black, Bloco da Santana, e Pagode do Orinho, que vai encerrar. Que demais, cara, que demais. Obrigado. E essas novidades todas que vêm, vocês podem acompanhar, Kleber, novamente, cara, não pelo nosso vínculo, né? Deixar claro que a gente tem um laço de amizade e fraterno e quase de parente, porque Renato Dornelis, que vem a ser uma referência na questão jornalística, ele foi casado com a minha prima durante bons anos, Renato Dornelis conviveu comigo na minha casa, lá inclusive, através dele e de outros músicos que eu tinha na família, já gostava do Pagode do Orinho, naquele tempo que eu gostava dos Beatles, agora do Orinho que eu gosto muito mais, fiquei sabendo que a gente temos um laço sanguíneo que nos une, mas hoje eu estou aqui em nome dos gaúchos e de quem gosta de samba, de pagode, de samba rock, de swing, o apreciador de música popular brasileira, assim como já, a gente vai ter que morrer enquanto tiver ar nos meus pulmões, eu vou estar aqui sempre enaltecendo esse trabalho teu, Charuto, de todos que estão presentes, os que não estão, Anderson, todos eles, Keller e quem já tocou é a Orinho, quem já tocou é a Orinho, e principalmente para a família de vocês que segura esse B.O., porque eu sei, porque para a gente poder meter esse louco de verdade, cara, sabe o que é meter o samba e pagode no Rio Grande do Sul, que a gente sabe que é mentira, ninguém enche os bolsos de dinheiro, não vem querer me iludir aqui que tu está com o carro do ano, que você já está com o jatinho, é mentira, vocês fazem o que vocês gostam, mas enfim, quem segura todo esse B.O. é a família, cara, porque eu acho que, eu já sou bom, eu sei que não tem coisa melhor que a gente fazer o nosso as oito A's, o nosso CLT, os nossos de CLT, tocar na noite, mas chegar em casa e ter os nossos filhos, netos, esposa, que não tem, cara, então um grande abraço para eles. Tomar o cheio, leitinho, a comidinha está ótimo, saúde também, é isso aí, meus netos, meus filhos, todos que estão escutando ou não estão aí, obrigado pelo convite, o Júnior Belo, um cara sensacional, também dá o toquezinho amanhã, nós vamos tocar no hospital, mas ali o Flamenguinho ali, vai ter paradinha amanhã no hospital, fiquei sabendo, amanhã, meu irmão vai cantar, mais o DJ Toya, sem comentários, e dia 6 também, antes de Pagoíba, nós vamos tocar lá no Pitol, porque a gente tem que tocar nas casas, não importa quem é que está fazendo, quem não está, eu acho que tem que ter espaço para todo mundo. Olha aí, e o Dorinho será muito bem-vindo com o pagode de nós em São Paulo, já está aí o convite aí para a gente ir para São Paulo. Como eu fiz com o Sorriso Negro, nós fomos o ano passado para os ingleses, fizemos lá. Triste, deve ser horrível fazer um pagode de ingleses, é tão horrível que no dia 16 de novembro a gente vai ter que voltar. Foram assim quase que... Aí eles vão vir dia 29, fiz uma dobradinha, como a gente pode fazer com o pessoal de São Paulo aí. A gente conversa, a gente vai lá, mostra o nosso trabalho, eles vêm aqui, a gente pode... Essas conexões. Tu vai ser um empresário, você vai ser um empresário. Ah, estava louco, depois o cara não tem, eu não tenho nem, olha, nem com PHD não dá, mas olha lá, o grupo de nós ali, depois procura arroba pagode do Dorinho, troca essa figura entre vocês e o samba, na verdade, e quem sabe quem ganha com tudo isso, é o samba. É o samba. É o samba. Meu velho, prosperidade na tua vida, muita saúde, muita luz, obrigado por vocês nunca desistirem, porque a gente sabe que a caminhada é árdua, é sacrificante, mas vocês são uma referência para nós, não só para mim, para mim, tu não é só referência como músico, tem uma referência para mim, como músico, como pai de família, como vô, esse trabalho que tu faz, para quem tem, só quem tem, sabe, já foi internado, foi de clínica, eu não sei de clínica, tem qualquer, sabe, a representatividade, o peso que tem, uma pessoa que está ali, de calibre, de Kleber, de espido, de todos, lá é o Kleber, é o Kleber Dorneli, CPF, e te ter como uma referência nessa parada, cara, que só quem passa por qualquer problema de saúde mental, sabe o que eu estou dizendo, então eu tenho propriedade para dizer isso, então tu, não é brincadeira, tu pensa, a pessoa está assim, depressiva, é bobagem, não é bobagem, bipolaridade não é bobagem, qualquer parada não é bobagem, então é melhor cuidar, tratar, porque é uma coisa que tu fica escondendo e tu sabe o que acontece, 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 muito obrigado, eu que agradeço sempre, agora eu vou lá ver os netos, manda um beijo lá para todo mundo, amanhã tem dois shows, tem que estar descansadinho, tá bom Zé? E é isso, e saindo por aqui, hoje eu puxei a orelha do Júnior, já vou falar para ti ao vivo aqui, com o poder da rádio, porque, como é que linda a cinderada, já está estourada, nós temos aqui uma vasta gama que eu sempre toco aqui na programação da Rádio Metrô a partir das seis, das sete, mas ela vai voltar aqui de novo para a programação, mas eu vou te contar que é que não tem, não tem como dizer, mas vamos sair daqui, então, tocando, pagode do Dorin, agradecendo aí a audiência do pessoal que esteve junto com a gente através da live, que eu estou terminando agora, e você que está curtindo a gente, através do site, aplicativo, Rádio Snatch, que só escuta a voz desse comunicador, eu vou trazer para vocês aqui para a gente terminar, pagode do Dorin, o melhor estilo aqui, e aí só quem curtiu, curtiu, né cara, na época de Floresta Aurora, e por aí vai, quando o Kleber fazia, mete seu balanço, seu balanço, é cara, ele junto com, com o Marcio Boca, no Acre, no Capitão 7, cara, enfim, tinha essa aqui, que as gurias, e uma loucura, balanço, o ano, o ano disse que é 2000, mas acho que é um pouquinho antes, mas vamos lá, e nós gravamos antes.